Mugramildi 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 Mala G, Aiká Guru-Cigalata 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 assim Ais pra buru de graça Mareme, ais pra buru de graça Deuadiu deua, sambu deua Curu-ça-ma-tea, gã-ze-ra-ho-au Tauadiu deua, sambu deua Curu-ça-ma-tea, gã-ze-ra-hô-au Nao-o-ah-n-ne-ti-a-çê Ta-ita-ga-la-ta Nao-ah-n-ne-ti-a-çê Ta-ita-ga-la-ta, ma-jea ta-ita-ga-la-ta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL